Uma pessoa mandou uma frase, está pedindo que a gente leia aqui, a frase diz, se em meio a escuridão da noite você decidir caminhar, ao teu encontro virá a luz do dia, mas se você esperar o dia clarear para só então se pôr em marcha, você só vislumbrará luzes fugidias. Muito interessante isto, não? Então, quando a gente vê que chegou o momento de caminhar, nós não teríamos que esperar facilidades para caminhar, nós não teríamos que esperar circunstâncias favoráveis para caminhar. Eu conheci uma pessoa que me dizia sempre, você me aguarde, porque quando eu me aposentar eu vou entrar no caminho. Veja, ela disse isso muitos anos e depois parou de dizer, quer dizer, ela evoluiu, porque você não precisa ter uma situação favorável para caminhar, você caminha na situação em que você se encontra. Então, é por isso que diz que em meio da escuridão você decida caminhar, porque se você começa na escuridão, é óbvio que vai acontecer em seguida, é o dia começar a raiar. Então, se você começou na escuridão, fatalmente você vai ao encontro da luz do dia. Agora, se você está esperando o dia clarear para você caminhar, aí o que você vai encontrar logo em seguida é a noite, não é? É o entardecer. Então, é muito interessante sim este pensamento.